Mais uma sessão importante hoje, os requerimentos apresentados da minha autoria que destacam o centro de prevenção para pessoas portadoras de câncer, prevenção e tratamento da população que a população precisa. Quem tem um familiar doente sabe disso. E outro, o centro de recuperação para pessoas que tiveram acidente vascular cerebral, o AVC. Então, esses centros são centros importantes para a nossa população. E a autoridade pública, o poder público, tem a obrigação de fazer pelo povo. E eu tenho que cobrar, e foi cobrado. E foi aprovado. Então, vamos aguardar as autoridades governamentais implantarem aqui na nossa cidade.